E o quinto episódio está no ar com adições de baixo, guitarra, cello, piano. Dá um bisu aí como é que tá ficando essa música. Estamos de novo, AK. Episódio 5, com Juliano Natal e Marcos Camilo. Fazendo o bocejo pra tirar passando. Vocês não viram isso que eu estava gravando. Eu posso reproduzir de novo depois. Estamos aqui para dar continuidade à nossa segunda música. E que trouxemos novidades aí, né Marcos? Opa! Qual foram as novidades? Bom, a gente já tinha conversado no episódio anterior de colocar alguns elementos novos, né? Daí eu acabei testando algumas coisas e o que eu consegui achar que ficou legal foi um cello ali na parte do refrão e um piano. E a guitarra também, que eu acabei... Porque a gente queria esse ar mais western, né? E com o cello e o piano não trouxe isso. Daí eu falei, não, vou pôr a guitarra então pra puxar a música mesmo pra essa linguagem. É, e daí eu tentei também criar uma linha de baixo. Ainda acho que tem umas notas meio fora ali, mas ainda não tive tempo pra estudar mais. Então, o que vocês estão vendo é o que a gente produziu na semana, né? A gente tá pensando também em alguma coisa com bateria, mas ainda a gente não tem nada aqui pra mostrar. Também não temos nada com letra, né? Ainda o que vocês vão ouvir aqui hoje do violão e da letra da música é aquela mesma da semana passada. A gente só inseriu novos instrumentos aí pra vocês conferirem como está a música. Vamos ouvir então como é que ficou, né? Sem enrolação. Vai lá! O que vocês vão ouvir? 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 I'll wait to see, fly, I want to fly, redesign to know, hopefully, I'll wait to fly, I want to stay, I'll fly, I'll mullet's flame, home trade, home flake, home grace, you'll see. Amém. 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 O Marques está comprando brinquedinhos eróticos. O que seria agora? Brinquedinho erótico. Qual cadastro? Eu comprei aquele consolo duplo assim. Maneiro. Ah, massa. Tenho também. Eu comprei um controlador midi com 61 teclas, pad e tal. Daí vai dar para fazer tocar. Quem sabe assim, na hora que está ali no refrão, Talvez alguma coisinha que o cello fizesse ali, eu acho que pode ficar legal. Acho que vale a pena testar. Se algum momento da música está mais parado, ou se eu fizer alguma coisa mais grave, sabe? Então, é que quando eu fiz o cello, não tinha o baixo. E não tinha o piano, né? Foi o primeiro instrumento que eu coloquei. E tipo, eu acho que quando a gente pensa em mais instrumentos, é bom pensar em espaço para os outros instrumentos. Se um instrumento fica loqueando, tipo, os outros, todos vão ter que segurar a onda. Então, ali no caso, o Michel fez a frase de baixo no refrão, eu acho que já dá uma legal. Até a guitarra, eu não quis fazer a guitarra antes do refrão, não quis fazer ela fazendo as notas junto com o violão, porque eu achei que ia ficar muito cheio. Então, eu coloquei ela só nos espaços onde a voz não está cantando ali naquele começo. E no refrão também, eu deixei ela super levezinha, só fazendo a cama para não loquear demais. Mas dá para pensar, talvez. É porque a gente testou o trompete e não ficou legal. Mas dá para testar, tentar fazer alguma outra coisa com o trompete, alguma outra frase para ele ocupar uns espaços, fazer uns floreios. Eu acho que talvez seja mais vantajoso fazer isso na hora que tiver a percussão e tal, tiver mais coisas. Eu ainda sinto falta, quem sabe, de uma outra testada, assim, do piano agudinho, sabe? É porque o meu controlador só tem duas oitavas, né? Então, não tem como tocar mesmo. Agora vai chegar um novo e aí dá para fazer bem certinho. Legal. Do baixo, assim, eu gosto de várias coisas. Afinal, eu criei ali, né? Mas eu tentei fazer coisa que não ficaria tão óbvio, assim, sabe? Daí eu meio que fui me inspirando quando eu fiz lá, tipo, Who's to Blame ou First People. E tentar fazer frases no baixo que depois eu me foda para tocar, né? É, eu pensei isso. É, nem cantar e tocar. Mas ok. Mas é uma música que dificilmente a gente tocaria em show, né? Uhum. É, muito instrumento, muita coisa rolando. Só que tem... Só de ter violão e guitarra já é meio, né? É, então. Eu sempre penso nisso, assim. Acho que os baixos mais... Que eu fiz com mais coisas, assim, foram justamente essas músicas que a gente tem quase certeza que nunca toca ao vivo, né? Não, para tocar, né? Mas fuder para tocar junto. É. E daí, se for para tocar, beleza também. É só ensaiar para caralho e se concentrar, né? Na hora de tocar. Que para mim, cantar e tocar First People sempre para mim foi o meu maior desafio, assim. Porque é muita coisa... Ainda bem que a gente só tocou ao vivo uma vez, né? Ah, tem uma outra observação. Que eu ainda não sinto que está na música aquela hora da parada ali. Depois do segundo refrão que faz aquela parada, que a gente faz aqueles três acordes, ainda não sei se mudar aquilo ou se porque o vocal não está bem em cima ali, está flutuando. Porque você não sabe muito para onde ir ainda ali, né? Se isso não está deixando muito fora para o meu ouvido, assim. Mas ainda eu não estou curtindo aquela parte. Eu vou gravar um surdo separado, né? Para o refrão. Eu pensei em fazer um surdo nessa parada. Para ver se combina. Ele não tem nada, né? Se fica só... É, é. Eu sinto uma... É que ali, nessa que vocês estão ouvindo ainda, é uma subiu muito bosta, né? Está tudo fora, está tudo errado, assim. É. Eu acho que tem que ter ele, sim. Mas eu gostaria muito de ver alguma coisa, assim, da guitarra no final, assim, certo? Alguma coisa do tremulo, a guitarra fazendo um fraseado para acabar a música, né? Sabe? Alguma coisa que... Quem sabe, ah, ele substituiu a subiu. Não sei, mas me dá a sensação que poderia ter alguma coisa para finalizar a música, assim. Que... É. Na real, eu achei que saiu meio por acaso, né? Porque a gente pensou em terminar ali em fade, no primeiro momento. Só que daí, na hora de gravar, você vai gravando e para, né? Uhum. E daí, o fato de parar todo mundo e o a subiu continuar, eu achei animal, assim. Uma eventual versão final ficaria muito bom isso. Ir parando todo mundo e ficar só a subiu no final. Entendi, entendi. Só que eu posso tentar, eu posso fazer o slide ali. Que nem na primeira versão da música do Tunes Live, dá para fazer. Já me veio até a ideia de clipe daí, assim. Fechando só o cara, subiando, assim. Uhum. Triste, igual o Hulk indo embora no seriado dos anos 80. O Chaves indo embora da Vila. Porra, não. Estou triste essa cena, né? Ladrão! O legal também da gente falar aqui com a moçada, é um desafio para a gente tentar toda semana estar trazendo coisa nova da música, né? E tem vezes que a gente não consegue fazer tanta coisa, né? Na verdade, eu achei que essa semana a gente fez bastante coisa, mas não proveitosa, assim. Testou muita coisa, né? Então, para o episódio até, não sei se vai parecer pouco ou não, mas a gente trabalhou bastante fora das telas. Vamos ver para a semana que vem o que a gente pode trazer de novo. E ver com a galera aqui o que vocês querem ajudar, né? A gente recebeu bastante feedback de bastante gente falando de... Ah, a primeira música a gente tinha gostado, mas a segunda parece que me pegou mais. Enfim, ah, é que... sei lá. Acho que é porque a maioria das pessoas são tristes, né? Daí que não escutam uma música triste. Apesar da outra música a gente ficou ali três semanas direto, e todo mundo, pô, essa música pega e tal. E essa aqui na primeira semana a galera já começou a falar também, né? Interessante isso. Coisas que a galera comentou aqui, né? O Júnior Salles tinha falado de um trompete na introdução, com o violão bem baixinho e gostaria de ter um solo com banjo. O que ele colocou ali... Agora a gente é irada. Eu vim arrumar um pra prazer. A Camila falou que tá super emocionante a melodia, e preparando os lencinhos para quando estiver pronta. Eu acho que o Mar nos escreveu. Deixa eu ver aqui. Eu acho que o que ia ficar legal nessa música aí que vocês foram capazes de postar era jogar tipo um... uma... batera, mas só com um grave, tipo... Entendeu? Não sei se fica claro como que é. Mas eu acho que ia ficar bem bacana, assim. Tipo, nada muito... muito fugindo do ritmo da música, tá ligado? É. Em tradução é isso que a gente tá meio que imaginando também, né? Uma batera meio percucional, assim. Existe esse termo? Percucional? Percussiva. Percussiva. Toda batera é percussiva, né? É. Mas mais na questão dos graves da batera, assim, né? Ah, e o Marlos também escreveu que lembrou bastante ele o som de Pandora. Eu vou mostrar pra vocês a referência. que é um brinquedo lá na Disney, que é com a temática do Avatar. É. É porque a música tem uma batida meio tribal, assim, se pensar, né? É. Que várias culturas utilizam isso. Acho que ele quer... Ele quer xilofone. Isso. Nossa, eu tô com xilofone. E a gente pode ficar assim, né? É. É. Né? E é isso aí. Então a gente convida novamente a galera, pra quem quiser participar, dar seu feedback, dar seu taco. O que mais? A propósito, ideias pra letra aí, pro nome da música também, né? O que que transmite pra galera aí. É, a gente teve aí, né, já umas ideias aí da Lari, que falou Broken Wings, né? Uhum. Eu acho que eu falava isso em alguma parte ali do Cantaralado ali. Cantaralado. Então é isso. Fechamos por hoje? Opa! Então, não esqueça de se inscrever aqui também no canal do Brave. Esperamos vocês semana que vem com novidades dessa música. Provavelmente essa música não vai ser só três episódios, né? Acho que ela vai ser um pouquinho mais. É, eu acho que vai mais também. Falou e se cuide aí, Coronga. Fique em casa. 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 Fique em casa.